Música Quem trabalha na pecuária de leite sabe que grandes mudanças podem ocorrer durante a fase final da gestação de uma fêmea e o início da próxima lactação. Por isso, um dos grandes desafios é fazer com que o animal passe por este período sem sofrer grandes variações. Um bom manejo pode garantir ao produtor uma melhor rentabilidade. Aqui comigo, Tiago Ferreira, gerente técnico de leite da Alta. Tiago, explica pra gente como é que chama esse período e por que ele é tão importante. Seja bem-vindo. Obrigado. Renato, o nome desse período é período de transição. Por que período de transição? Que antecede três semanas antes do parto e três semanas depois do parto. Esse é um período muito importante, muito estudado no mundo inteiro, porque a vaca sofre muita alteração, principalmente hormonal nessa fase. Então essa é uma fase que a gente tenta minimizar ao máximo a quantidade de doenças, porque essas doenças vão com certeza impactar na produção e na reprodução da vaca pós-parto. E quais são as principais ações que o pecuarista que está em casa assistindo a gente pode fazer na propriedade dele para que esse período de transição seja o melhor possível para a vaca? É, uma estratégia muito boa começa por uma segregação de lotes. Por exemplo, separar vacas de novilhas, isso é normal em grandes leiterias, em grandes propriedades, tem feito isso. Diminuir ao máximo o estresse calórico. A gente sabe que o Brasil é um país tropical, é um país que sofre muito com esse problema ao longo dele. E não só nas regiões mais quentes como centro-oeste, sudeste, mas também no sul do país. A gente está vendo que tem alguns problemas também. Normalmente o pessoal seca a vaca, e assim, antecipando um pouco antes do período de transição, seca a vaca e abandona ela, assim, entre aspas, né? E isso realmente vai ter consequências lá na frente, né? Se a vaca perder o score corporal, por exemplo, é um problema sério para ela nesse período de transição. Então, a nutrição também tem que ser muito adequada, a segregação de lotes, enfim. Todas as alternativas para minimizar o estresse como um todo de manejo dessa vaca nessa fase. E como que o pecuarista também pode mensurar tudo isso, Tiago? Às vezes ele faz, ele tem a alimentação adequada, ele avaliou ali que o animal dele está em estresse calórico, mas como é que ele faz para levantar esses números e avaliar isso tudo na propriedade dele? É, não tem como fazer isso sem um software de gestão, né? Um software de gestão, por exemplo, se você quiser levantar os números reprodutivos, você vai precisar de um software de gestão para realmente fazer essa gestão do rebanho. Se você quiser mensurar o estresse calórico, você não tem como deixar de colocar um termômetro nessa vaca e realmente ver se isso está trazendo impacto negativo para ela ou não. Ou seja, você precisa de ferramentas para te auxiliar e, sem dúvida, um software igual o Auto Gestão pode auxiliar muito. Nós fizemos um levantamento recente de 20 propriedades. Essas 20 propriedades foram pegadas aleatórias, de forma aleatória, no sul e no sudeste do Brasil. Todas essas 20 propriedades, a predominância da raça é a raça holandês, criadora de holandês. E aí a gente viu alguns números muito interessantes. Eu peguei simplesmente a taxa de concepção por número de serviços. Então eu peguei primeiro serviço, segundo serviço, terceiro serviço e aí a gente observou algumas diferenças marcantes. Quando eu pego a média total das 20 fazendas, eu tenho lá em torno de 33% de taxa de concepção média dessas 20 fazendas. Em todos os serviços. Quando eu pego as top 15%, ou seja, as melhores fazendas de taxa de concepção, o número começa com mais de 50% no primeiro serviço e fecha com a média de 38%. Bem superior à média geral. O que está me dizendo isso? O que esses caras fazem? O que esses proprietários fazem em diferença com esse cuidado com as vacas? Tem uma nutrição melhor, não abandona a vaca na vaca seca, tem uma dieta específica para a vaca seca, tem uma dieta específica para a vaca no pré-parto, que antecede 30 dias ao parto. Tem segregação de lote. Essas vacas são resfriadas tanto no coxo, na linha de coxo, no freestall ou no compost, e também são resfriadas na sala de espera, na sala de banho, na sala de ordeio. E, além disso, tem segregação de lote, tem uma preocupação como um todo para essa vaca não adoecer nesse período de transição. Por isso, essas fazendas colhem melhor resultado. Muito obrigada pela sua participação aqui no Pecuária em Alta. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o Alta Gestão, entre em contato com a Alta ou então procure um representante mais próximo de você.